Se o meu olhar anda perdido, me perdoa Eu não estou imaginando outra pessoa Se meu silêncio te incomoda ou te magoa Posso explicar É que com você é a primeira vez que eu amo De uns tempos pra cá eu comecei a fazer planos Feito diário, compras de casal Outro armário, roupas no varal Comentário em rede social Todo mundo falando que a gente casou, afinal Reveião, eu e você de branco Tocam som e a gente sai dançando Tudo bem, eu posso estar sonhando Mas cansei de estar só namorando Todo dia eu sofro de saudade Já rodei os bancos da cidade Pra saber se no orçamento cabe Eu, você e um bebê mais tarde É que com você é a primeira vez que eu amo De uns tempos pra cá eu comecei a fazer planos Ter diário, compras de casal Outro armário, roupas no varal Comentário em rede social Todo mundo falando que a gente casou, afinal Reveião, eu e você de branco Tocam som e a gente sai dançando Tudo bem, eu posso estar sonhando Mas cansei de estar só namorando Todo dia eu sofro de saudade Já rodei os bancos da cidade Pra saber se no orçamento cabe Eu, você e um bebê mais tarde Reveião, eu e você de branco Tocam som e a gente sai dançando Tudo bem, eu posso estar sonhando Mas cansei de estar só namorando Todo dia eu sofro de saudade Já rodei os bancos da cidade Pra saber se no orçamento cabe Eu, você e um bebê mais tarde Eu, você e um bebê mais tarde